Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre aplicações no curso de introdução à física atômica, falando um pouco mais sobre a condensação de Bose e Einstein, mas agora vamos nos concentrar na situação onde o sistema tem interação entre os átomos. Lembre-se que, da última vez, nós falamos de um sistema que era um gás ideal, um gás que não apresenta interação entre os seus constituintes. Agora nós vamos mudar, nós vamos pôr a interação. Porque quando se coloca a interação entre as partículas, as propriedades passam a ser extremamente mais interessantes. Por exemplo, um gás normal apresenta uma certa viscosidade. Isso advém da capacidade do gás trocar momento entre as partículas e da origem aos fluidos normais que nós temos. Quando nós vamos para o condensado, antes dele condensar, ele é um fluido normal, mas, devido à interação, ele é um fluido viscoso. Mas quando ele condensa, essa viscosidade, de alguma maneira, desaparece e ele fica um superfluido. Então, condensados podem ser uma maneira atraente de você estudar, por exemplo, superfluidez. Mas existem inúmeros outros fenômenos que você pode estudar. Transições quânticas, você pode estudar problemas de ordem e desordem nesses sistemas. Nós vamos tratar as interações numa aproximação que normalmente é chamada de campo médio. Nós imaginamos que um átomo interage com todos os outros ao seu redor. Portanto, localmente, ele interage com o campo que é gerado por todos os outros átomos constituintes da amostra. Essa aproximação é uma das mais importantes para esses fluidos quânticos. E eu vou tentar, nessa aula, construir, a partir de primeiros princípios, um pouco essa interação. Um pouco como que a gente lida com esse problema. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é tratar dessas interações. Nós vamos considerar um caso que é fracamente interagente. Nós não vamos aqui tratar o problema que você tem uma interação muito forte, de tal maneira que um átomo de um lado do condensado ou de um lado da sua amostra está interagindo com o outro do outro lado da amostra. Para nós, a interação existe, mas ela não é tão intensa. Então, a gente chama de fracamente interagente. Uma maneira de dizer isso é dizer que a extensão da interação ao cubo vezes a densidade não é um número muito grande. É um número pequeno. Então, N vezes o A ao cubo é um número pequeno. Isso é como dizer que os átomos são fracamente interagentes. Muito bem. Então, nós vamos partir do problema que nós temos uma densidade espacial e vamos fazer uma aproximação onde, na verdade, cada átomo interage localmente com a sua densidade. Então, nós vamos formular o problema baseado na chamada interação de dois corpos. Então, cada átomo interage com um único outro. Nós não temos aqui uma interação que faz um átomo interagir de forma estranha com mais do que dois. Então, toda interação é construída aos pares. E o que nós podemos fazer é considerar a energia do sistema, considerar a nossa miltoniana, que até o momento ela tinha uma parte cinética e a parte do potencial confinante, adicionando um termo que é proporcional à densidade. Normalmente, a quantidade de interação é proporcional à densidade, nesse caso, quando você tem interação aos pares. Porque eu tenho um, aí eu crio um volume, com quantos outros eu vou interagir? Com aquele volume vezes a densidade. Então, a interação passa a ser proporcional à densidade local. Então, a miltoniana de uma partícula, ela tem essa parte convencional e tem também uma parte proporcional à densidade local. Isso é o valor da miltoniana como função do momento e da posição. Temos um termo extra, que obviamente é o termo que representa a interação. Esse termo representa a interação. Essa constante gama que aparece é uma constante que nós vamos ter que calcular e que ela pode ser maior ou menor que zero. Quando ela é maior que zero, ela representa que o sistema tem uma repulsão entre as partículas. E quando ela é menor que zero, uma atração entre as partículas. Então, nós colocamos aqui na miltoniana um termo extra, que obviamente depende agora da distribuição espacial. Está certo? E nós temos que, quer dizer, isso é uma primeira aproximação que nós estamos fazendo, uma aproximação bastante elementária, eu diria. Porque nós estamos adicionando um termo aqui na miltoniana, que é um termo que, de fato, deveria ser determinado pela própria miltoniana. A distribuição de densidade é um termo que vai depender de como essa miltoniana é. Mas aqui, então, nós colocamos na própria miltoniana um termo que deveria ser determinado por ela, que é a densidade local. E a maneira que nós vamos fazer é o seguinte, você nota que quando uma partícula é colocada nesse sistema físico, ele agora não enxerga apenas um potencial confinante, mas ele enxerga um campo extra, não é? Devido à interação. E nós vamos, então, olhar o problema de uma forma um pouco elementar, para começar, e vamos olhar tudo isso aqui, tudo isso aqui, nós vamos olhar como sendo um potencial efetivo. como se a partícula observasse, como função do espaço, um potencial efetivo, que é o potencial confinante, mais essa parte que tem uma dependência espacial, que advém das interações. Esta é a primeira aproximação que nós vamos fazer, considerar um potencial efetivo. Por que que eu estou fazendo isso? Porque nos... Na parte anterior, nós tratamos a partícula de um potencial efetivo genérico. Está certo? E, então, nós vamos continuar fazendo isso, só que agora nós vamos considerar que esse potencial efetivo é uma combinação do potencial que confina, mais a interação local das partículas. Vamos começar considerando que o gás tem uma repulsão entre as partículas. Porque quando ele tem uma atração entre as partículas, ele cria uma certa instabilidade no sistema. Então, nós queremos um sistema estável, então nós vamos considerar que as partículas têm uma repulsão. Então, gama maior que zero. Está certo? Então, nós temos gama maior que zero, temos o potencial confinante, e vamos olhar esse problema como se a partícula estivesse sendo confinada, estivesse localizada num potencial efetivo, que é, obviamente, o potencial menos a interação. Deixa eu explicar essa parte. Quando você tem um potencial e tem a interação, a interação faz com que as partículas, como é repulsiva, elas se afastem uma das outras. Então, é como se o potencial fosse menos confinante. Está certo? Então, como primeira aproximação ao problema, nós vamos dizer que o potencial efetivo é o potencial confinante para uma determinada partícula I, né? Menos esse fator de interação. Como isso aqui é positivo, ele subtrai. É como se a interação, efetivamente, pudesse cancelar o confinamento e as partículas se espalham por todo o espaço. Está certo? Então, é o que eu escrevi aqui, né? Uma repulsão muito forte poderia anular o efeito do potencial confinante. E aí nós vamos agora tratar o problema como nós havíamos tratado antes, só que agora considerando esse potencial efetivo. Então, note que o potencial efetivo não é a soma dos potenciais, mas é uma... Tem que subtrair aqui para compensar esse efeito. Então, uma primeira aproximação, tudo bem. Então, se nós considerarmos a partícula num potencial efetivo dado por isso, nós temos, na verdade, uma nova densidade de estados, como nós havíamos calculado anteriormente. A densidade de estado, ela é dada por uma integral da raiz quadrada da energia menos o potencial, que agora, pelo amor de Deus, não dá. Está tremendo, está assim, não dá para ler. Ai, meu Deus do céu. Espero que eu tenha que entregar essa última aula para os alunos. Então, vamos construir. A partir do potencial efetivo, nós vamos construir a densidade de estados. Quer dizer, agora, a repulsão faz com que as partículas fiquem mais espaçadas. Provavelmente, a densidade de estados deva até aumentar, né? Porque, se você notar aqui, o fato de você subtrair isso aqui, acaba somando aqui na energia. Então, você acaba tendo algo que é maior para cada intervalo de energia. Então, normalmente, a densidade de estados aumenta. E nós vamos ter que fazer uma aproximação, porque nós não sabemos quem é essa densidade. Mas, numa primeira aproximação, e como você deve ter notado na atividade 11 que você fez, você deve ter mostrado que uma aproximação para a densidade é que ela tem uma forma como sendo uma exponencial do potencial dividido pelo comprimento térmico ao cubo. Só quero lembrar, novamente, aqui, que o comprimento térmico, o comprimento de Broglie térmico, que a gente chamou de λ, da maiúsculo, ele é igual a H, dividido pela raiz quadrada de 2πmkt. Esse é o comprimento de onda térmico de Broglie. E nós podemos mostrar que a densidade pode ser aproximada por isso, e esse exercício você vai fazer na atividade 11 do curso. Mostrar que a densidade pode ser aproximada por isso. Porque, quando eu faço isso, eu crio aqui, nesse potencial efetivo, algo que não depende mais da própria solução da Hamiltoniana para ser resolvido. É como se eu fizesse uma aproximação. E, na verdade, essa aproximação de densidade vale muito bem para um gás ideal. Ela não vale para um gás interagente. Então, nós estamos aproximando que a densidade do gás ideal seja uma boa aproximação para a correção da interação existente na Hamiltoniana. Então, nós fazemos isso e, portanto, o nosso potencial efetivo, não é? O nosso potencial efetivo, ele agora passa a ter como expressão um potencial que é o potencial confinante menos gama sobre λ³ vezes exponencial de menos beta U de R, onde beta, obviamente, é o famoso 1 sobre Kt. Só para escrever aqui, beta é 1 sobre Kt, como é convencional na mecânica estatística. E isso é uma aproximação que vale para qualquer potencial. Então, qualquer potencial que eu tenha, eu posso, como primeira aproximação, substituir tudo aquilo que eu fiz, está certo? Por esse potencial efetivo. E como eu tomei um potencial efetivo que você vai ver é uma correção próxima da temperatura crítica, então a gente costuma dizer que isso vale para a fugacidade 1, que é a mesma coisa que dizer que o mi é aproximadamente zero. Ele está chegando próximo de zero. Mas isso vale para qualquer potencial confinante. Está certo? E quando eu colocar na minha densidade de estados, obviamente, eu tenho uma integral para fazer. E como eu considero que esse termo, lembre-se, o gás é fracamente interagente, essa constante gama não deve ser uma constante muito grande, deve ser uma constante pequena, então nós temos, não é, nós podemos pegar aqui naquela expressão da densidade de estados que está aqui, nós podemos dizer que esse potencial efetivo vai introduzir apenas uma correção no caso sem interação. Ou seja, eu posso pegar aquela expressão e expandir em primeira ordem em gama sobre lambda ao cubo. que é o que eu fiz aqui. Então a gente toma a raiz quadrada de epsilon menos o potencial efetivo e expande até a primeira ordem em gama sobre lambda ao cubo. Com isso, então, nós temos uma nova densidade, como você pode ver, como o gama é positivo, esse termo aqui aumenta o integrando e, portanto, aumenta a densidade de estado como era esperado. porque se eu tenho uma repulsão, quando eu abro o potencial, o espaçamento dos níveis se aproxima, a densidade de estado cresce. Está certo? E, então, nós temos aqui a densidade de estado e como nós vimos anteriormente, tendo a densidade de estado e aquelas equações básicas, que é que o número de partículas é integral da ocupação, retendo-se separadamente as partículas no estado fundamental e que a energia é a integral da energia vezes a ocupação em DE vezes a densidade de estado integrada em todas as possibilidades de energia, com essas duas equações, eu deveria, de alguma maneira, ver qual é o efeito que a interação vai trazer na temperatura crítica e nas propriedades termodinâmicas do meu sistema. Claro, você ainda está perguntando, mas quem é gama, afinal? E o gama eu vou determinar daqui a pouco. no momento, você tem que saber que o gama é uma constante que vai depender da interação e que nós vamos determinar já já. Então, agora nós temos uma expressão para a densidade de estados e nós podemos, então, resolver o problema para um potencial específico que a gente venha a considerar. Então, eu vou considerar como o potencial que nós consideramos anteriormente foi um potencial do tipo lei de potência, não é? Eu vou considerar de novo um potencial lei de potência. Vou considerar um potencial que confina minhas partículas, como tendo agora, eu mudei um pouquinho, coloquei uma simetria cilíndrica aqui, que ele é um oscilador anisotrópico, mas com simetria cilíndrica. Está certo? Só para facilitar as contas. Com isso, eu coloco essa forma do potencial na minha expressão da densidade de estado e obtenho a densidade de estado. A densidade de estado vai ser uma expressão relativamente grande, está certo? Que depende de algumas funções como estão representadas aqui. Não é? Porque agora você tem que fazer toda essa integral, então você obtém essas. Mas tem exatamente como que é a escala. Lembre-se, inicialmente nós tínhamos esse termo aqui, mas agora devido a gama, como gama não é zero, eu tenho uma correção que advém desse termo aqui. E obviamente o eta, o eta continua sendo 1 sobre Q mais 2 sobre M mais meio que é de alguma forma a lei de potência do meu potencial confinante. Então, o que eu fiz foi fazer uma aproximação por um potencial efetivo corrigir a densidade de estado que a interação poderia causar com relação ao meu gás ideal. Então, eu tenho uma nova expressão que é bastante extensa, mas que introduz uma correção aqui devido à interação na densidade de estado. E isso vai se refletir em todas as propriedades que o meu sistema vai ter. e obviamente eu tenho fatores aqui que são fatores numéricos que são expressos com essas funções, com essas integrais que aparecem quando eu faço a minha integração. Muito bem, novamente, para esse novo potencial efetivo eu uso a mesma expressão. Lembre-se, a densidade de partícula é igual ao número de partículas no estado fundamental, porque agora continuamos com o mesmo problema no estado fundamental a densidade de estado vai a zero e agora fazemos a pergunta com a nova densidade de estado que agora foi calculada apresentando interação nós perguntamos o que acontece quando o mi vai a zero que significa o momento onde a temperatura atinge a temperatura crítica. Então, agora eu pego substituo aqui pela minha densidade de estado e faço a conta. e obviamente a expressão é muito maior mas de primeiro o que nós tínhamos era uma nós não tínhamos esse termo nós tínhamos somente isso e eu normalizava pelo número de partículas e eu tinha, portanto, a população a fração de partículas do estado fundamental que é n zero sobre n como sendo um menos aqui no caso d1 t elevado a eta mais um mais um que era a lei de potência que faz com que a fração do estado fundamental cresce quando eu atinjo a temperatura crítica. Agora eu tenho uma correção nisso que é dada por esse termo com uma nova lei de potência para a temperatura que corrige aquele parâmetro de ordem na construção do condensado. E esses termos coeficientes d1 e d2 são coeficientes que dependem do potencial se você se lembrar eu considerei um potencial cujo tamanho médio na direção radial é B e cujo tamanho médio na direção axial é A. Tá bem? Muito bem. Então, é claro que essas caracterizações do potencial entram aqui não é? E nós podemos é claro que quando o gama é zero eu tenho a temperatura crítica do sistema não interagente e eu posso reescrever essa expressão para o número de partículas em termos da temperatura e da temperatura crítica no caso não interagente. Então, aqui é o caso não interagente não tem interação eu vou chamar a temperatura crítica de Tc0 que é quando o gama é igual a zero se eu fizer gama igual a zero aqui obviamente esse termo desaparece fica só o termo normal que nós vimos anteriormente. Desta forma o que nós obtemos nós obtemos uma nova lei para corrigida para esse parâmetro de ordem que acontece quando ocorre a condensação de Bose-Einstein. Então, a população agora devido a repulsão ela é aquilo que era anteriormente que é esses dois termos mas tem um novo termo aqui e quando esse N0 sobre N for zero nós temos obviamente a temperatura crítica corrigida porque esse Tc0 aí aqui aparece uma nova constante que é a razão daquelas constantes que apareciam anteriormente vezes a temperatura crítica do caso não interagente a potência meio quando esse cara é zero quando esse N0 sobre N é zero quando esse parâmetro de ordem isso determina o ponto crítico que obviamente vai ser uma temperatura diferente de Tc0 porque Tc0 quando eu não tenho esse termo obviamente quando isso é zero eu tenho T igual a Tc0 mas agora não tenho mais eu tenho que ter a correção então o que nós vamos fazer é corrigir primeira coisa a temperatura crítica onde acontece a condensação de Bose e Einstein devido a interação entre os átomos devido a esse processo de colisão que nós colocamos como um campo médio e ainda não sabemos quem é aquela constante gama então se eu fizer o N0 igual a zero eu tenho uma expressão para determinar a nova temperatura crítica que é o Tc veja que Tc0 é a temperatura crítica quando você não tem interação e eu tenho essa equação para resolver dado aquele potencial de potência ele vai nos dizer como é a temperatura crítica lembre-se que quando os expoentes da lei de potência do potencial vão ao infinito eu recupero o sistema homogêneo que é a partícula na caixa tá certo mas essa equação aqui vai me determinar a nova temperatura crítica e ela vai acontecer como o gama é maior que zero o que vai acontecer é que nós tínhamos nós temos que ter esse termo igual a esse esse termo aqui é aquele termo usual do parâmetro de ordem é algo que cresce da forma que eu desenhei aqui quando chega na temperatura crítica ele começa a crescer esse é esse primeiro termo o segundo termo que é esse aqui ele cresce com a temperatura então ele é esse termo aqui e o ponto onde eles se encontram determina a nova temperatura crítica então você vê que a nova temperatura crítica é menor do que a temperatura crítica do caso ideal porque agora eu tenho repulsão entre os átomos a densidade no espaço de fase é menor então o sistema tem que refrigerar ainda mais para compensar a interação e atingir o ponto crítico aonde acontece a condensação de Bose-Einstein tá certo a condensação de Bose-Einstein normalmente vai acontecer quando a distância média entre as partículas é da ordem do comprimento de onda de Broglie mas para isso acontecer se tem repulsão as partículas querem ficar mais afastadas então você tem que diminuir mais o comprimento de onda de Broglie crescer o suficiente para estar no tamanho da distância média entre as partículas e aí está ocorrendo a condensação de Bose-Einstein então aí tem essa correção se por acaso o gama fosse menor que zero que nós deixamos um gama genérico então a equação seria o contrário né aquele primeiro termo aquele primeiro termo da equação seria esse aqui que é o caso do parâmetro de ordem ideal e o segundo termo agora desce também né porque é negativo esse cara aqui então ele desceria aqui encontraria aqui e produziria uma temperatura crítica maior do que a temperatura crítica ideal então é mais fácil claro porque agora havendo a tração a distância média entre as partículas deverá diminuir e você precisa de numa temperatura mais alta você é capaz de chegar ao ponto onde a distância média entre as partículas corresponde ao comprimento de onda de Broglie então você atinge a condensação a uma temperatura maior então você vê que o efeito da interação ele leva a temperatura quando é repulsivo para valores menores de temperatura crítica e quando ele é atrativo para valores maiores da temperatura crítica bom então você vê que com essa aproximação simples a gente consegue calcular qual é a correção que tem que ser feita na temperatura crítica devido a interação mas ainda nós não determinamos quem é gama agora nós vamos determinar a gama e para determinar a gama nós temos que lembrar como é a interação entre essas partículas como elas estão com temperatura muito baixa elas são como se fossem pacotes de onda interagindo e a mecânica quântica criou um parâmetro para descrever essas interações que é o chamado comprimento de espalhamento comprimento de espalhamento o chamado scattering length é o parâmetro que caracteriza a interação quando você está em regime de muito baixas temperaturas não importa como é o potencial entre as partículas toda a interação onda S praticamente é representada por um comprimento único que é o comprimento de espalhamento isso é conhecido na mecânica quântica quando se faz interação de partículas espalhamento de partículas e esse comprimento de espalhamento ele está associado com se você tiver as partículas colidindo devido a interação haverá uma variação de fase durante o encontro aí elas continuam isso é espalhamento o cristal ligado e essa variação de fase que é o chamado phase shift está relacionado através dessa expressão isso a gente faz lá na mecânica quântica elementar isso é a diferença de fase é o chamado phase shift esse eta zero peço desculpa por usar a mesma letra que eu usei para os coeficientes do potencial lá e k que é o momento da partícula então o comprimento de espalhamento pode ser determinado através do phase shift qualquer livro básico de mecânica quântica vai ter isso e você vai ver que quando a é maior que zero você tem uma efetiva repulsão entre os os átomos e quando a é menor que zero você tem uma efetiva atração entre os átomos então o sinal do comprimento de espalhamento determina-se a atração se os átomos gostam de ficar mais ou menos tempo junto que é o que dá um phase shift com muda o sinal do phase shift veja que o sinal do A é contrário ao sinal dessa expressão aqui é o menos aqui isso porque quando elas são o sinal da variação de fase da colisão do encontro do espalhamento dessas partículas vai variar se eles forem atrativos ou repulsivos como a mecânica quântica mostra que é independente do tipo de potencial o A nós vamos assumir o mais fácil possível que é um potencial de contato do tipo delta então nós vamos considerar que o potencial entre as partículas que é esse V tem uma amplitude V0 e uma função delta tá certo que é a coisa mais simples que eu posso imaginar potencial de contato entre as partículas e daí eu faço a pergunta se eu tiver uma partícula rodeada de muitas outras como é a interação então esse V0 obviamente que a função delta você sabe ela tem unidades esse V0 é energia vezes volume e aí a minha pergunta é quanto que é energia por partícula nesse sistema porque a energia por partícula é exatamente o gama vezes a densidade que eu coloquei na miltoniana eu adicionei um termo lá que dizia quanto de energia eu adiciono na minha miltoniana devido a interação de uma partícula com as outras se eu tiver uma partícula localizada numa posição R1 e ela então é rodeada por uma densidade de partículas a pergunta que eu faço é com quantas partículas elas interagem a uma distância R2 então pego um elemento de volume que está a uma distância R2 tá certo multiplico pela densidade aqui tem quantas partículas estão aqui então N vezes D3R2 é quantas partículas estão nessa unidade de volume vezes o potencial isso me dá quantas partículas quanto de energia eu tenho dessa partícula interagindo com aquele elemento de volume e eu integrando em todo espaço eu tenho quanto interagem no geral e divido por meio porque depois eu vou fazer a pergunta para as outras partículas para não somar duas vezes a quantidade de energia eu divido por dois então esta quantidade que eu coloquei aqui que é a integral de V0 delta de R1 menos R2 vezes a densidade vezes D3R2 e obviamente a integral do delta qualquer um sabe fazer vai me dar meio de V0 vezes a densidade naquela região é quanto de energia eu tenho por partícula que por acaso é exatamente o gama então gama N que eu coloquei na minha Hamiltoniana que é a quantidade de energia adicionada por partícula devido a interação é exatamente meio de V0N onde V0 é uma amplitude do potencial de contato portanto o gama ele representa a amplitude da interação e se eu agora usar os princípios básicos da mecânica quântica e da teoria de espalhamento que está em qualquer livro ou texto e faço um potencial de contato que é o potencial delta que é o potencial que você mais usa para calcular o complemento de espalhamento que é fácil você obtém uma relação entre o comprimento de espalhamento que vai ser o nosso A aqui com a amplitude do potencial portanto eu tenho o meu gama dado por essa expressão que relaciona o comprimento de espalhamento que é o A esse aqui é o comprimento de espalhamento com o gama que eu coloquei como sendo a amplitude de interação que determina a energia adicional por partícula na minha Hamiltoniana então agora eu tenho tudo o que eu preciso para calcular a correção na a correção na na temperatura crítica devido a interação que eu tenho agora tudo em função de um parâmetro que supostamente é conhecido é uma constante para um par de átomos que é o comprimento de espalhamento e aí eu vou aplicar isso para um caso mais corriqueiro que é o caso do Hélio mas eu vou tomar a liberdade de fazer lá na nossa expressão na expressão anterior que nós tínhamos eu vou tomar a liberdade de fazer o M e o Q do meu potencial então eles vão para o infinito se eles vão para o infinito eu gero uma caixa de paredes rígidas tá certo com as dimensões que são as dimensões que estavam lá portanto aí as funções são determinadas e aquele fator de correção ele é novamente determinado então vou fazer vou pegar vou transformar o meu potencial num potencial de caixa e vou aplicar agora aquele gráfico que eu fiz para o caso do Hélio 4 o Hélio 4 todo mundo sabe que ele vira líquido a temperatura um pouco acima de 4 Kelvin e ele se você continuar abaixando a temperatura ele vira superfluido e essa superfluidez está associada à condensação de Bose e Einstein então eu imagino um volume molar um número de um mol de átomos o comprimento de espalhamento para os átomos de Hélio é conhecido se eu considerar o Hélio como um um gás ideal eu obteria essa temperatura crítica para o caso ideal como eu tenho gama tenho tudo eu calculo qual é esse fator gama A e mostro calculo novamente que A devido a interação há uma correção e a temperatura passa a ser agora 2.1 ao invés de 3.14 o que está mais próximo da temperatura lambda que é onde o o Hélio 4 vira superfluido mas eu posso ir além considerar agora uma partícula num oscilador harmônico se eu colocar a partícula no oscilador harmônico aquela expressão anterior que eu tinha do parâmetro de ordem incluindo essa correção da interação é dado por esse fator tem um fator adicional aqui devido a interação e e aí eu consigo vir aqui e calcular qual é a correção que eu tenho para partículas num oscilador harmônico mas você vê que o parâmetro de ordem devido a repulsão ele é diminuído isso aqui é em primeira ordem A sobre lambda porque nós fizemos quando estávamos lá e fizemos a aproximação expandimos aquela raiz quadrada em primeira ordem em gama sobre lambda cubo e então isso reflete aqui em A sobre lambda em primeira ordem A sobre lambda e essa aqui é a correção que você tem no parâmetro de ordem que é a fração de átomos do estado fundamental como função da temperatura abaixo da temperatura crítica isso aqui é verdade e para T menor que a temperatura crítica do seu sistema qual é a nova temperatura crítica basta você fazer isso aqui igual a zero e você vai ver a correção que você tem na temperatura crítica do meu sistema muito bem isso é uma primeira aproximação na interação na verdade as pessoas trabalharam pessoas como Grossi Pitaevski cientistas e muitos outros trabalharam em elaborar uma equação que fosse mais geral mais válida que não fosse uma aproximação introduzida dessa maneira não é então nasce a chamada equação de Grossi Pitaevski ou GP a equação de Grossi Pitaevski ela fala assim eu tenho lá N partículas a função de onda do meu sistema deve ser um produto dessas funções de onda e a minha Hamiltoniana de uma única partícula deve conter um termo extra proporcional à densidade portanto proporcional à função de onda ao quadrado está certo então fazendo isso a gente tem uma nova Hamiltoniana simplesmente eu adicionei um termo aqui da mesma maneira que eu adicionei um termo lá só que lá eu coloquei a densidade aqui eu coloquei a função de onda ao quadrado com o termo de proporcionalidade a e como você sabe deve ser o mesmo bem parecido com o termo vai ser proporcional ao comprimento de espalhamento e tudo isso aí eu pergunto qual é a energia do meu sistema não é para essa função se eu tenho uma função de onda aqui para eu venho e calculo qual é esse funcional ele é a integral da Hamiltoniana então eu modifiquei a Hamiltoniana e vai aparecer um termo de a quarta potência que é o termo de interação que é que entra na integral da energia famoso termo psi 4 aqui é e obviamente a energia do meu sistema deve corresponder a essas funções o meu sistema deve corresponder às funções que minimizam esse funcional então eu vou minimizar esse funcional da energia com obviamente um vínculo porque a variação do número de partículas e o a variação da energia e a variação do número de partículas devem estar vinculadas através do potencial químico como eu expliquei lá atrás então se eu pego esse vínculo e pego esse funcional e minimizo eu obtenho uma equação eu obtenho que a função phi que minimiza esse funcional é a solução dessa equação então veja eu corrigi a Hamiltoniana criei o funcional de energia e perguntei qual é a função de onda que minimiza e obtive que a função de onda que minimiza é a função que obedece essa equação que é uma equação do tipo Schrodinger com um termo não linear e que é chamada equação de Gross-Pitaevs independente do tempo está certo? então agora para resolver o problema eu tenho que resolver essa equação você vê que essa é uma equação de Schrodinger onde o alto valor é o potencial químico não é mais os parâmetros de energia desse potencial porque obviamente o potencial químico contém mais do que apenas o espectro de energia do meu sistema contém também as interações normalmente você tem métodos para resolver a equação de Gross-Pitaevski e uma vez que você determina o phi daquela equação você volta e a energia do seu sistema é dada por aquele funcional e como eu disse note que os alto valores da função da equação de Gross-Pitaevski ela é o potencial químico não é o espectro de energia do seu sistema como todos nós já entendemos e aí você tem que resolver essa equação não linear que obviamente não é tão trivial mas imagine que você tem interação dominando o sistema a temperatura virou tão baixa que o momento é desprezível então nós vamos desprezar a energia cinética do sistema isso é chamado aproximação de Thomas Fermi eu imagino que o potencial de a Miltoniana é dominantemente interativa então a energia cinética é pequena a equação de Gross-Pitaevski passa a ser essa equação você joga fora a parte cinética jogando fora a parte cinética essa é uma equação algébrica para você resolver que já te dá o perfil de densidade que é o famoso o perfil de Thomas Fermi e como você pode ver ele é o potencial invertido quando u igual a mi você está nas bordas a partir dali a partícula não pode existir no condensado então você tem um perfil que morre a partir dali o sistema não está mais no condensado muito bem esse então é a aproximação que você faz na equação de Gross-Pitaevski e acaba obviamente tendo que determinar o potencial químico se você quiser ter uma expressão para a densidade que é o que vocês vão fazer em detalhes no exercício da atividade 11 mas para te ajudar vamos considerar que é o que você vai fazer lá um potencial harmônico com frequência ômega para caracterizar obviamente a função de onda tem que ser normalizada e se você impõe essa condição de normalização na função de onda você já tem que tirar quem é o coeficiente o mi está certo? se você pegar essa equação que nós tínhamos anteriormente aqui que já te dá o psi quadrado está vendo? está aqui e você integrar em todo o espaço isso vai te dar o potencial químico então se você fizer isso para o potencial químico você vai obter uma expressão para o potencial químico quando existe um comprimento de espalhamento A caracterizando a interação das partículas confinadas por um potencial harmônico de frequência ômega L0 que aparece aqui é o chamado comprimento característico do oscilador harmônico que a gente sabe que é o tamanho médio da função de onda do estado fundamental que você também vai ter que usar posteriormente como o potencial químico ele é a variação da energia com o número de partículas praticamente E sobre N esse sistema aqui deve ser DE esse potencial químico é também DE DN portanto daqui você tira qual a energia das suas partículas essa aqui me dá a energia das partículas que estão contidas no oscilador harmônico como você pode ver aliás essa constante C você carrega aqui no cálculo para descobrir quem ela é e aí a gente chega a uma expressão que a energia por partícula é 5 sétimos de Mi isso é tradicional para as partículas interagentes num potencial harmônico e o perfil de densidade que inicialmente era um perfil de uma gaussiana agora é um perfil de uma parábola invertida que é a aproximação de Thomas Fermi e vem a zero aqui para um tamanho que nós chamamos de raio de Thomas Fermi esse é o raio de Thomas Fermi e você vê que comparando essas expressões você pode tirar o quanto de energia você tem além da energia do estado fundamental no sistema essa é a aproximação para você lidar com as interações que é chamada aproximação de Thomas Fermi é uma aproximação interessante porque ela permite calcular de uma forma bastante simples todos os parâmetros importantes do seu sistema inclusive a distribuição espacial quando eu tenho um sistema real no meu laboratório o aparecimento desse pico devido a aproximação de Thomas Fermi ele vem se destaca da gaussiana ele é um indicativo da ocorrência da condensação de Bose e Einstein nesse gás confinado você pode pensar que essa é a única aproximação mas não é existem outras aproximações para a gente tratar o gás interagente e uma delas chama-se teoria de perturbação renormalizada que é uma combinação de cálculo variacional e teoria de perturbação a ideia aqui é vamos imaginar um caso do oscilador harmônico então imagine que as partículas estão confinadas por um oscilador harmônico um oscilador que tem esse comprimento característico o A continua sendo o comprimento de espalhamento nós sabemos que a miltoniana do sistema acabamos de escrever lá atrás ela é dada por essa expressão tem o potencial confinante e o termo repulsivo ou tem um termo de interação pode ser repulsivo ou atrativo às vezes para simplificar nós chamamos que MA dividido por H cortado L0 nós chamamos de G está certo e esse G dado o valor do A ele é praticamente 4π vezes o número de partículas claro que aqui você tem menos 1 porque uma partícula interage com todas as outras menos ela mas você pode colocar que isso aqui é aproximadamente N tirar esse menos 1 então ela é 4π NA sobre o comprimento do oscilador esse é o termo que vai aparecer aqui então vai aparecer um G aqui nós vamos substituir esse A por um G dado aqui e vamos escrever então que a miltoniana a outra coisa vamos utilizar aqui só para tirar as constantes momentaneamente unidades que são expressas em tamanho pelo comprimento do oscilador e em energia pela energia do oscilador então a miltoniana fica escrita aqui de uma forma sem unidades ou nessas unidades que eu expressei e aí o que nós fazemos nós dizemos que na verdade essa miltoniana ela é muito parecida ela difere pouco de uma miltoniana que é um oscilador modificado onde eu tenho aqui um B então B é um parâmetro e eu tento resolver eu sei as soluções do caso eu sei as soluções do H0 que são as soluções do oscilador harmônico eu tento resolver isso e tento adicionar o termo extra como perturbação tá certo? então eu tenho uma miltoniana que difere eu crio um oscilador hipotético e falo que a minha miltoniana real difere desse oscilador hipotético e essa diferença que é isso aqui basta eu subtrair as duas hamiltonianas funciona como se fosse uma perturbação e eu começo com o meu sistema assumindo as funções de onda do oscilador harmônico que agora tem um parâmetro B veja que eu assumi eu não peguei que o meu sistema é um oscilador harmônico ômega não, não ele tem um B porque depois eu vou fazer variacional no B então faço perturbação na diferença e faço variacional no B e aí você aplica então a variação da energia com relação ao estado normal seria isso eu calculo teoria de perturbação na primeira ordem e minimizo a energia com relação ao parâmetro B que é um parâmetro de um potencial hipotético que eu criei com isso eu determino o melhor B e determino as melhores autofunções e autoenergias e essa é uma forma de você calcular o espectro desse sistema interagente eu faço isso para cada estado tá certo e fazendo isso para o estado fundamental do sistema que é o estado de mais baixa energia você determina qual é a energia do estado fundamental do seu sistema nessa teoria de perturbação renormalizada aí tá certo e simplesmente definindo G0 como G por esse 2π a 3,5 você determina que a energia do estado mais baixa energia para as partículas do seu sistema devido a interação é dado por isso quando o caso é fracamente interagente e quando é fortemente interagente ele você também pode calcular como sendo diferente note que fracamente interagente 3,5 de H cortado ômega seria a energia do estado fundamental do oscilador que agora é corrigido por esse termo devido a interação um caso interessante que acontece é que se a interação entre os átomos é atrativa você tem um complemento de espalhamento negativo ao resolver esse problema você encontra energias complexas então você vê que para um determinado valor do número de partículas você tem um alto valor complexo alto valor complexo significa instabilidade no sistema significa um tempo de decaimento você cria o sistema o sistema vai decair porque a evolução temporal é menos I, E a energia do sistema T dividido por H cortado se E é complexo você tem um decaimento exponencial do sistema então nós fazemos para nós podemos fazer aqui para esse sistema a pergunta qual é o valor de G onde a minha energia vai virar complexa eu tenho um G crítico aqui lembrando quem é o G eu determino o número máximo de partículas porque o sistema exista e mais do que isso se eu determino a parte complexa então isso aqui é um número crítico de partículas para um condensado existir se a interação for negativa claro que aqui eu estou usando o A que é o módulo do A o A verdadeiro é negativo e esse valor é positivo desculpe o G é negativo o A você pode considerar negativo também tá certo então se você tiver por exemplo partículas num oscilador harmônico e tenha comprimento de onda negativo esse é o caso do átomos de lítio que foi feito pelo Hande Hewlett você quando tiver partículas acima de NC você não tem uma solução você tem uma parte real e uma parte imaginária na energia do seu sistema a parte imaginária obviamente dá origem a um tempo de decaimento o sistema decai então você vai criando o condensado chega no momento ele colapsa destrói que é o que o Hande Hewlett observou ele observa que você tem um sistema com comprimento de onda negativo com comprimento de espalhamento negativo você cria quando ele passa de um valor crítico ele colapsa tá certo e você pode nessa aproximação determinar quem é esse a interação que levaria você acaba tendo aqui no nosso sistema uma interação crítica que contém o número de partículas e portanto isso dá um número crítico de partículas para a existência do seu sistema bom o que nós vimos nessa aula foi uma pequena passagem pelos gases de Bose com a interação você vê que primeiro nós fizemos com detalhe uma aproximação bem rudimentar e depois eu expliquei que na verdade você tem métodos mais consistentes métodos mais robustos que a Gross-Pitaevsk e outros processos para lidar com a interação os sistemas de Bose interagentes são o Coquiluche do momento você com eles pode fazer redes óticas que você simula sólidos simula transições de fase quântica estuda transições topológicas você é capaz de fazer as transições de fase de um supercondutor para um isolante você é capaz de colocar fermions no sistema e devido a interação e tudo isso formam pares viram superfluido que é equivalente ao que acontece com o hélio 3 etc que é um fermion mas vira superfluido então tudo isso você observa e são fatores que vem da interação a interação é fundamental nos sistemas quânticos sem ela a gente cria um sistema cria um mundo quântico que é longe da realidade a interação faz parte tudo interage de uma maneira ou de outra mas felizmente também os físicos atômicos encontraram uma forma de controlar a interação com a aplicação de campos magnéticos anulando aquele phase shift anulando o comprimento de espalhamento quando necessário ou fazendo ele crescer da maneira que eu queira eu cresço tanto o comprimento de espalhamento que chega uma hora que ele é do tamanho do meu sistema físico esses são chamados sistemas altamente correlacionados que são sistemas extremamente interessantes difíceis de serem resolvidos mas eu posso fazer de forma controlada com esses átomos frios no regime quântico com os condensados de Bose e Einstein bem nós fizemos uma viagem rápida pelas interações e agora você tem que fazer mais uma mais uma uma lição de caso uma tarefa que é a última atividade do nosso curso que é calcular o perfil de densidade nesses processos de interação utilizando a equação de Gross-Pitaevics que eu disse que eu expliquei mais ou menos na aula tem nas notas e você não terá dificuldade em entender como que a interação atua nesses gases quânticos dando propriedades tão interessantes tchau 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 tchau